Lili vai cantar pros amigo privado Representação no oeste, vários diamantes bruto Do meus cria sinto orgulho, dos inimigos sinto medo Melo assim eu sou criada coronel, vi vários irmãos e morar no céu Melo assim eu sei que o mundo é cruel, quieto, destrói-me qual o seu papel Pelas as histórias da mente do nego, porto o AK que te faz sentir medo Te mando embora mais cedo, isso é literalmente um enredo Nossa alma conquista, tropa na pista, mais tropa na pista Esse mole é de gay, deixa o corte dar risco Esse nega é um peixe, ele mordeu a risco Esse nega é um peixe